Salve, muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Estou trazendo mais um vídeo aí do Vício Nerd. É um vídeo interessante porque é sobre dublagem. Já falei que eu gosto muito de dublagem ou redublagem. Eu acho muito legal. E ele tá falando aqui a respeito de dublagens. No caso, as piores dublagens BR nos games, ou de games, né? Eu estarei vendo que você tem aquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. E a única dublagem que eu me lembro que já teve até uma certa treta foi quando... Cara, eu esqueci o nome da menina, mas foi uma que... Eu acho que ela canta rock, eu acho que é pink. Eu não lembro agora o nome dela. Que ela dublou uma personagem aí do Mortal Kombat. Eu acho que é o Mortal Kombat X, né? Aquele... O X, né? E aí teve uma repercussão aí na internet que eu nem tô lembrado muito. Não sei se de repente vai estar aqui nesse vídeo, mas é o único que eu me lembro. Mas vamos ver os outros aqui naqueles memes que eu não sei pra vocês verem minhas reações. Vai deixar um seu like bem esperto pra poder ajudar o Negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. E eu quero também deixar um salve aí para os meus membros aí do canal que estão ajudando aí o canal do Negão, tá bom? Então, Antônio e Sinai agora, mando um salve pra todos vocês. E se vocês quiserem fazer parte do clube de membros, é só você entrar lá, ver os detalhes, se cadastrar, porque você vai ver vídeos exclusivos e também vai ter acesso aos vídeos que eu postar antecipadamente. Ou seja, você vai ser um dos primeiros a ver os vídeos do Negão, beleza? Rita já sabe o esquema, a espada do Negão tá ali pra você beijar à vontade, continuar sentadinho me dando visualizações e depois disso você se levanta e vai nadar com um tubarão. Então, sem mais demora essa enrolação, bora para o que interessa direto, para o react, é claro, depois da nossa linha tampa-dígua. Vamos ver. Sim. 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 E pra ficar mais interessante ainda, no vídeo de hoje vamos falar sobre dublagem de games. Ou como também é chamado, localização. A dublagem de games cresceu muito nesses últimos anos. Isso é bom, cara. Apesar de alguns gamers agirem que nem otakus fedidos e ficarem reclamando da dublagem. Caso tu não saiba, dublar um jogo não é nem um pouco fácil. E por diversos motivos. Um deles é porque geralmente os dubladores dublam o game sem nenhuma imagem ou cena do jogo. Apenas com áudio original. Caraca. E como o trampo é duro, acaba saindo algumas pérolas, algumas atrocidades, saber ações. Mas que diabo. E no vídeo eu vou falar de alguma dessas ações. Mas antes de começar, deixa o like mais no time, por favor, me ajuda muito. Você quer ir lá no Twitter ou Twitter, tá na tela no comentário fixado. A fanpage do canal também tá no comentário fixado. E play. Como eu disse há um minuto atrás, a dublagem ou localização de games, como preferir, cresceu muito nesses últimos anos. Mas ainda é algo um pouco novo. Tipo, há 10 anos atrás, em 2009, era bem raro. Agora subtrai por 8 nessa continha aí. Vamos parar em 2000 para o game Max Ben. O game da Rockstar que tinha cenas de ação frenéticas. E você podia atirar nos caras em slow-mo. Pô, maneiro, maneiro. Porém, a dublagem era essa desgraça aí. Está vindo. Parado, polícia de Nova Iorque. Está vindo. Você de machucado. A carne do centro. Nossa. O que que é isso, gente? E morreu. Não tem o que me negar. A dublagem está bizarra. Tipo, a voz de Max até que está legal, apesar dos pesares. Estavam todos mortos. O último tiro foi um ponto de exclamação em tudo o que havia acontecido até agora. Tirei o meu dedo do gatilho. Estava tudo a acabar. Mas é dos capangas, cara. Parece que eles estão cagando enquanto dublam. Ei, você. Você é escasa. Ei, quase. Mato. Droga. Mas que diabo. Que merda. Não podemos esquecer que estamos falando da dublagem de um jogo que foi lançado em 2001. Caramba. Cara, naquela época, um jogo dublado era algo tão raro quanto passar um anime hoje na Globo. Então, o fato dela ser ruim torna ela boa e marcante para algumas pessoas. Deve estar bêbado. O que é engraçado é... Não, não, não. Deus, não. Não, Michelle. Ah, querido. Meu! Hehehehe. Isso será um prazer, Bolsonaro. Que merda, cara. Para voltar mais cal na ferida, vamos voltar ainda mais do tempo. Ai, moço. Só que não. Falou. Sim? Hum, que? Aham. Agora o que? Que, que? Mais trabalho. Me deixa em paz. Que merda. Não quero isso. O que? Mas, calma. Não se esqueça. Estamos falando de 95. Caraca. E não tem como falar de dublagem ruim sem citar Uncharted 3. Não foi isso, né? Porque o jogo... Ele foi dublado em Miami, cara. Ah. E bom, se você tem um pouco de conhecimento sobre dublagem, deve saber que não existe nada mais assustador do que algo ser dublado em Miami. Apesar de que... Eu ando vendo gente falando que a dublagem lá melhorou, que os caras contrataram dubladores profissionais. Ah. É, eu não sei, cara. Mas, na época que esse jogo foi dublado, não estava, não. Veja essa porcaria. Vai com cuidado. Não quero que você derreta. Mesmo merdinha arrogante de sempre. Tão destemido. Do que será que você tem medo? Não de bala ou sangue ou ossos quebrados. Não. Você se excita com essas coisas, não é? Eu acho que até fando faz melhor. Mas, pra te deixar mais revoltado, mais puto. Escuta essa. Existe uma possível dublagem alternativa. E essa estava mil vezes melhor, cara. Mesmo que a ideia ter sido feita em São Paulo, ela também foi feita em um estúdio profissional só pra dublagem de games. Um monte de fadas bonito, garoto. Mas, qual é a moral da história? Cara, eu sempre esqueço... Eu sempre esqueço o nome desse cara que dublou esse velho. Eu esqueço o nome dele, mas eu gosto da dublagem desse cara. É muito boa a dublagem dele. Ele, outros... Cara, é perfeito. Com o que se deseja. Porque pode se realizar. Ah, que legal. Limbo, né? É uma pena que essa dublagem foi rejeitada pela Nauridog, cara. Mas por quê? Fica concordando. Fica concordando. Lembrou a Dilma Rousseff falando. O que está acontecendo? Sem contar que os caras estão confortando a voz que ela fazendo essa mais dragada aqui. Hehehe. Onde conseguiu isso? De um universo, se amadesse. Achei que era bem bonitinho. Por quê? Você gostou bonitão? É, grande. Ah, é todo seu. Você só tem que me ajudar a resolver uns problemas. Deixa eu dar uma olhada nesse telefone aqui. Esse telefone está muito legal. Mua, la, 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 la. Ai, ai, ai. Que merda, cara? Tomou uma bala house merda. As falas também são claramente lidas, mas assim, né? Vou dar um desconto, porque esse foi um dos primeiros jogos que a Sony mandou dublar. E finalmente vamos falar da pôr para dublar de Mortal Kombat X. Polêmica porque ficou uma bosta, né? Para tentar alavancar as vendas, nossa querida Warner Bros. Games contratou a cantora Beat para dublar a personagem É isso, é ela mesmo. Não estava lembrando o nome dela. Infelizmente é bem comum as distribuidoras contratarem famosos para dublar suas produções. Exemplo disso é a Disney que contratou o Luciano Huck para dublar o filme da Rapunzel. E aí ficou aquela desgraça. Por quê? Porque eles não são dubladores, né? Não tem experiência nenhuma com dublagem. Não tem DRP, não tem custo, não tem droga nenhuma. Então ficou uma bosta. E aí pela piorada está dublando o jogo que é mais difícil ainda. Veja só. Uau, que medo. Nossa. Uau, que medo. O que você ia dizer que essa voz de Google tradutor ficou um desastre, né? Mas para piorar ainda mais a situação, a tradução do jogo está um cu. Tipo, tem classe que não faz o menor sentido. Mexer ou perder? Mexer ou perder o quê? Seu traseiro ou ele mesmo. Que, mano? Como assim? Foi traduzido no Google tradutor, não é possível. Mas, para a felicidade dos meus ouvidos, na expansão Combat Pack 2, a voz da Peach foi substituída por outra dubladora. E veja a diferença imensurável. Haha, cê tá pedindo por um cacetete no saco. Oh my God! Bom, pelo menos a cantora aceitou as críticas, falou que todo mundo tem direito de gostar ou não. E parabéns, Peach, por ter aceitado as críticas. Infelizmente, não foi o caso do indivíduo que eu vou falar a seguir. Ah, como esquecer de Battlefield Hardline. Com a maravilhosa promície de Marcelo Rezende. Battlefield Hardline. E também com a maravilhosa voz de fumante do Roger. Nesse. Sim. Roger, vocalista da banda Ultra Gerigo, dublou o Battlefield Hardline. Pra piorar o protagonista, cara. E veja como ficou essa belezura. Talvez você queira guardar essa arma, delegado, antes que algum desses cavalheiros tome ela de você. Ahn? Onde eu posso a velas? Onde eu posso a velas? Onde eu posso a velas? Pois é. Que merda. A voz dele é fanha. Língua plesa. Saiu do controle rápido. Pô, cara. Eu sou fanha. O cara quer te mostrar uma comparação. Pô. Que merda. A voz do Roger pra você ver a gritante diferença. Você, ah, pode querer segurar essa arma, Demi. Antes de um desses garotos tome ela de você. Talvez você queira guardar essa arma, delegado. Eu dei um delegado. Bota isso aqui ela deu um delegado. Mas você tá com ovo na boca, pô. Pois é. E como você já deve imaginar, todo mundo odiou essa dublagem. É diferente da Lúcia, né? Ficou meio puto, né? A gente viu todo mundo de burra, analfabeto. Sobrou até pro coitado do Guilherme Briggs, cara, que só tentou ajudar. Maracau. Essa é uma treta do passado. Aparentemente eles já estão de boa, se acertaram. Todo mundo já esqueceu também, né? Mas a dublagem vai ser essa daí pra sempre. Puts. Que merda, Gabriel. Começou. Começou. Energia negativa. Muitos comentários com emoji, mas não tem jeito, cara. Como vou falar nas vilares de ti, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Stone 4. Mas antes de começar, eu queria avisar que nesse vídeo eu vou ser imparcial quanto à minha opinião sobre esse anime. Pra quem não sabe, eu odeio esse anime, tá? Até fiz um vídeo falando que eu odeio esse anime. Mas... que vão focar só na dublagem. Só na localização. Eu achei bem bacana quando anunciaram que ia dublar um jogo, né? Até porque é bem raro dublar jogos de anime. Porém, eu acho que só tem cavaleiros, né? Mas... Quando eu vi a dublagem, cara... eu não consigo falar o que eu senti. Eu sei lá, cara, as vozes estavam meio robóticas. Pelo menos algumas, né? Não todas. Eu não sei se foi impressão minha, mas os efeitos sonorando do jogo estavam muito altos, cara. Não dava pra escutar direito as vozes. eu diria que já estamos aquecidos, eu acho. De fato, prepare-se ao lugar. Nossa, que coisa horrorosa. As vozes foram trocadas, né? Como, por exemplo, a do Kakashi Hataki. Eu não esperava nada de você mesmo e provavelmente seria só uma porcaria qualquer. E porcarias inúteis não passam de excesso de bagagem. Sem contar que... teve umas novas vozes, né? Que... É... Ah! Nossa! Ah! Meu ataque surpresa falhou! Você não pode chamar de ataque surpresa quando grita desse jeito. Ha! De qualquer forma, Boruto, você está atrasado! Super atrasado! Que isso? Só uma vez. Eu gosto da dublagem do anime, tá? A dublagem, não o anime, tá? O anime é um cocô. Mas, sendo bem sincero com vocês, a dublagem do game deixou um pouco a desejar. Ele é realmente forte. Talvez seja bom eu usar. Nossa, sem emoção nenhuma, cara. O cachê da dublagem foi baixo. Que isso? Mas é aquele negócio também, né? Dublar jogo não é fácil. Mas, só pra não ser injusto aqui, né? Porque mesmo assim, vai ter o taquinho um puta aí nos comentários, né? Com o potinho de Naruto. Essa foi a melhor dublagem do vídeo. Então é isso. E até o próximo vídeo. Bom, tá aí, galera. Mais uma vez, Vício Nerd pra vocês. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Cara, é realmente bizarro ver algumas dublagens. Mas, mano, quando a produtora também não dá aquela condição legal pros caras fazerem um trabalho maneiro, né? E irrepreensível, é meio difícil, realmente, né? Porque, pô, o cara fazer uma dublagem sem estar vendo a imagem, né? Eu aqui, eu já falei pra vocês, eu já, às vezes, coloco aí no final do vídeo algumas dublagensinhas que eu fiz. Até repetitivo, eu vou ver se eu faço mais. Eu não sei como é que tem gente que gosta desse canal da Letihan Galara. Poxa, eu fiz vendo a imagem pra poder ver mais ou menos uma ideia ali do que eu poderia falar pra poder ficar de acordo com a mexida de boca ali do personagem, por assim dizer. E o cara fazer a dublagem sem ter o personagem pra ele se inspirar, pra eu olhar, tal, cara, fica complicado. Só se inspirar na voz de um outro dublador de outro outro país fica complicado. Então, assim, como eu falei, eu gosto de dublagem, mas só que, mano, quando eu vejo essas atrocidades aí, mano, dá vontade de... Repito, não é culpa dos caras, mas ao mesmo tempo tem uns que realmente, cara, não serve pra isso não, de boa, cara. Sem emoção nenhuma. Mas, é minha opinião. Galera, eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, aguardem mais vídeos, o link desse vídeo que eu acabei de assistir do Vício Nerd tá na descrição do vídeo pra vocês ir lá deixar like pro cara que não merece, tá bom? Vou ficando por aqui, abraço a todos, até a próxima e valeu! Tão olhando o quê? Se inscrevam logo aqui. Ou vocês acham que são haters o suficiente para não gostar do negão? Querem me jogar minha faca? Exatamente. tchau, 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 tchau.